Olá, bom dia! Se você ainda não me conhece, o meu nome é Fábio, esse é o Cuidado do Lado de Cá, onde eu venho fazer vídeo pra vocês sobre as coisas que acontecem nos Estados Unidos, e hoje eu tô aqui com um vídeo do meu quadro favorito no canal, que é o Encantador de Burros. Porque existe muita gente falando merda na internet, e muita gente assistindo esses vídeos merdas e acreditando no que eles estão falando, e acaba virando uma avalanche de verdades absolutas, né? Então, quando eu vejo um vídeo desse, pra tentar trazer um pouquinho mais de conhecimento pros inscritos, e pros que não são inscritos também, mas estão assistindo esse vídeo, eu faço a minha versão do vídeo falando o porquê que eu acho que o cara falou merdinha. E nesse vídeo eu vou estar falando sobre o vídeo que um youtuber brasileiro que mora nos Estados Unidos fez ontem, e se você não sabe de quem que eu tô falando, esse youtuber é um cara que fala muito de igreja, ele é um cara que faz orações no final do vídeo dele, com os inscritos, ele é um cara que sempre tá falando glória pros quatro cantos do mundo, quando fala que Deus é bom e o diabo não presta, só que ele vive xingando as pessoas, vive criticando, vive cantando de galo, vive fazendo muita coisa que não condiz com a igreja. Mas eu não vou criticar porque eu não fui nomeado um inspetor do céu, então pra mim ele faz o que ele quiser, e depois o problema é ele e Deus. Mas o que eu tô fazendo aqui? Eu vim aqui pra falar sobre o vídeo que ele fez ontem, porque ele fez um vídeo criticando o Halloween, e o que me pegou no vídeo dele foi que ele falou assim, eu não me conformo que a igreja, essas igrejas cristãs, que celebram o Halloween porque é uma festa das bruxas, e as bruxas é do demônio, e isso, e aquilo, e aquilo, e aquilo, aquela mentalidade de igreja dos anos 40, quando a mulher não podia nem raspar o suvaco. Pelo título do vídeo você já percebe que ele não fez pesquisa nenhuma, porque ele escreveu a palavra Halloween errado no título do vídeo, ele escreveu Halloween, que não significa nada. Mas se fosse pra achar um significado, seria a véspera do vazio, porque hollow é vazio, e in significa véspera. Então, você já percebe aí que não tem nem significado. Mas, vamos fingir que ele tem um dedo gordo, um dedo grosso, e digitou errado ali quando ele foi subir o vídeo do celular, porque ele só faz vídeo do celular. Esse vídeo vai ser rápido, eu só vim aqui pra mostrar mesmo a besteira que ele falou, e depois você continua aí com o seu dia, eu continuo com o meu, ele continua com o dele. Espero que você não continue acreditando em tudo que você vê na internet. O Halloween é nada mais do que uma festa cristã, que marca o primeiro dos três dias da comemoração do Dia de Todos os Santos. É mais ou menos assim. A palavra Halloween vem da frase All Hallows Eve, que significa a véspera do Dia de Todos os Santos. E é o primeiro dia que antigamente, o que eles faziam? Eles faziam uma vigília nesse dia, porque dia 1º de novembro, que é hoje, é o Dia de Todos os Santos, na Igreja Católica, né? Porque eu acredito que igrejas evangélicas não acreditem nisso. Mas é o Dia de Todos os Santos, então, na véspera do Dia de Todos os Santos, eles faziam essa vigília, que significa literalmente Véspera do Dia de Todos os Santos. E depois, no dia de amanhã, que é o Dia de Finados, que é o Dia das Almas, aqui é considerado o Dia das Almas, é o terceiro dia. Então, é a véspera do Dia de Todos os Santos, o Dia de Todos os Santos e o Dia das Almas. Que é... eu esqueci agora exatamente... Percebe-se que eu não vou na igreja, né? Mas, culturalmente, é isso que significa o Halloween. E muita gente questiona, fala assim, não, é um dia demoníaco, porque as pessoas se fantasiam de monstros, se fantasiam de bruxas, se colocam máscara, e é por isso que é um dia do mal. Mas isso mostra ainda mais a ignorância da pessoa, porque antigamente, o que acontecia? Eles acreditavam que nesse dia, a véspera do Dia de Todos os Santos, era um dia onde as almas vagavam pela terra de maneira livre, livremente. Porque amanhã, no Dia de Todos os Santos, eles sabiam que o dia, o cerco ia fechar. Que não podia nem uma alma ficar vagando pela terra. Então, hoje era o dia de fazer maldade, né? Então, as almas saiam aí vagando pela terra. E o que acontecia? As pessoas, pra se proteger das almas, elas se vestiam como monstros, pra poder assustar as almas. Então, eles se vestiam como monstros, porque eles não queriam ser identificados como pessoas, eles estavam se disfarçando, e eles queriam assustar as almas pra se proteger. É por isso que eles se fantasiavam, eles fantasiavam a casa, eles fantasiavam a casa, não, né? Eles enfeitavam a casa pra poder se proteger das almas. E essa mania de bater de porta em porta, pedindo doces ou travessuras, também vem de um costume de antigamente. As pessoas batiam de porta em porta, pedindo doações, porque eles sabiam que era um dia que as almas estavam vagando aí pela terra à torta e direito, que até hoje acontece, né? Tem umas pessoas aí que parecem umas almas vagando pela terra. E eles batiam de porta em porta, pedindo doações pra fazer orações pra proteger aquela pessoa ou aquela casa. Então, ele batia na porta, a pessoa abria, geralmente eram os pedintes, as pessoas, moradores de rua, que eram religiosos, ciganos. Eles batiam na porta pra poder fazer a pessoa... Ele pedia uma coisa em troca, comida, doce, alguma coisa, pra poder fazer orações pra proteger aquela casa. O que acontece muitas vezes, até hoje, o evangélico bate de porta em porta, pedindo pra fazer uma oração pra proteger sua casa. Então, não tem nada de mais isso. E isso daí acontece em todo lugar. E muita gente ainda rebate e fala assim, mas Fábio, mas por que chama o Dia das Bruxas? Não faço ideia por que foi traduzido por Dia das Bruxas. O que eu sei é que o youtuber vai, e porque ele acha que ele teve, sei lá, um sonho, uma revelação de Deus, porque esse youtuber que eu tô falando, ele já teve umas revelações de Deus aí que não deu muito certo. Porque ele teve, até ele fez um vídeo antigamente fazendo uma revelação sobre um outro youtuber, ele fez um vídeo mandando uma mensagem pro outro youtuber falando assim, ó, olha, eu tive uma revelação de Deus que esse ano vai ser um ano muito bom pra você, o Espírito Santo veio pra mim e falou que esse ano vai ser um ano muito bom pra você. Daí o youtuber foi lá, foi deportado. Então, cara, eu prefiro que ele não faça revelação nenhuma pra mim, porque, pelo amor de Deus, o tiro só sai pela culata com aquele cara. Mas, então, esse youtuber, ele, numa revelação, sei lá, ele resolve fazer um vídeo desses falando besteira atrás de besteira. Eu nem falo que ele queria só gerar conteúdo, porque, pra mim, o que ele fez não foi gerar conteúdo, foi disseminar, em verdade, foi disseminar burrice, tá? Por isso que eu falo que ele é um dos quatro encantadores de burro que existem nos Estados Unidos. Existem outros três aí que eu vou estar voltando nesse quadro pra falar pra vocês. Daí você fala assim, mas, Fábio, esse vídeo é um vídeo que você fala sobre coisas dos Estados Unidos, você tá vindo aqui pra atacar outro youtuber. Esse vídeo, na verdade, é pra mostrar pra vocês como uma pessoa pode vir na internet, ligar a câmera, fazer um vídeo, como eu tô fazendo, como ele fez, falar um monte de besteira sem pesquisar nada, porque você percebe que o cidadão não pesquisou, porque nem o nome, nem a palavra Halloween ele sabe escrever direito. Vem aqui e vomita um monte de informação e muita gente aceita, muita gente acredita. Sabe, um cara desse pra sair vendendo assessoria, é um, dois, três, ele vai e vende assessoria. Por quê? Porque as pessoas começam a acreditar no que ele fala. O cara tem, sei lá, quantos inscritos, quantas visualizações, sabe? Muita gente acredita, então você tem que tomar muito cuidado, muito cuidado no que você acredita na internet. Porque existe muita gente, do mesmo jeito que esse cara falou um monte de besteira, porque na cabeça dele ele acha que é verdade, falando do Halloween, existem outras versões desse cara e de outros encantadores de burro por aí, que saem falando um monte de besteira sobre os Estados Unidos, vendendo assessoria, vendendo curso, vendendo isso, vendendo o jeito de ficar rico nos Estados Unidos, e as pessoas acreditam, as pessoas guardam, pegam o dinheiro suado que eles guardaram e depositam na mão dessas pessoas. Pegam a fé delas que elas guardaram, a esperança e depositam na mão dessas pessoas. Então, esses caras são mestres em contar meias verdades, eles são mestres em fantasiar o palhaço, eles são mestres em enfeitar uma história para que a pessoa que está sem esperança, a pessoa que está procurando uma luz no fim do túnel, vai lá e deposite a fé neles. Então, eu quero que você comece a pesquisar mais as coisas que você vê nos vídeos, nos meus vídeos, nos vídeos deles. Eu quero que você faça uma pesquisa. Não custa nada, se é um assunto que te interessa, ou é uma coisa que vai te custar dinheiro, ou é uma coisa que você vai fazer que vai mudar a tua vida, você fazer uma pesquisa um pouquinho além, sabe? Não leve como verdade absoluta o que eu ou qualquer youtuber fale nos vídeos. Eu quero que você pesquise. Vai no Google, vai nos grupos de Facebook, procura um advogado, procura uma agência de viagens. As pessoas não sabem, mas quando você está planejando uma viagem para o exterior, muitas agências de viagem dão esse tipo de assessoria. Você pode ligar para a agência, se você for comprar passagem com a agência, você pode ligar e fazer perguntas. Eles trabalham com isso, eles sabem como ajudar. Então, eu espero que você não tenha caído na história do Halloween, espero que você não tenha caído em um papo dos encantadores de burro. E se você caiu, me desculpe. Se você não gostou desse vídeo, me desculpe. Eu só queria aqui mesmo alertar o que está acontecendo. Se vai contra as suas crenças religiosas, deixa aqui nos comentários, a gente começa uma conversa. Eu sei que vai ter muita gente que vai reclamar, eu sei que vai ter muita gente que vai gostar. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Tchau.